Os alunos do ensino fundamental da escola Adelino Bordion estiveram trabalhando bastante durante esse mês para estarem organizando a feira pedagógica. Nós estamos aqui na escola para mostrar um pouquinho desta feira e a importância dela para a formação desses alunos. Eu estou aqui com a professora Maria Ângela, que é professora de matemática, e vai nos falar um pouquinho sobre essa amostra pedagógica. Ângela, fala para a gente aqui a importância disso para a formação dos alunos como cidadãos e também como futuros profissionais, futuros detentores do conhecimento. Fala um pouquinho da importância desse tipo de atividade. Essa atividade é realizada todos os anos e ela é um pouco do que a gente vê em sala de aula. Cada professor vai pegar um determinado assunto da sua disciplina e vai trabalhar com alguma coisa concreta para que seja exposto aqui. Todos os alunos trabalham desde o primeiro ano até o nono ano. No caso de matemática, esse ano, a gente se preocupou com as Olimpíadas e fizemos uma gincana de brincadeiras e conhecimentos entre os nossos alunos, de sexto até nono ano. Foi muito divertido, muito proveitoso. E a participação dos alunos na amostra, né? Quando todos eles se reúnem, o trabalho de todos eles está reunidos aqui, né? O que isso muda na vida deles, no cotidiano deles dentro da escola? A importância desse tipo de iniciativa dentro das escolas? Eles fazem pesquisas, eles trabalham em grupo, eles trabalham na sala de aula, cada um desenvolvendo a sua parte. E depois, quando eles vêm aqui tudo junto, é muito prazeroso, eles gostam muito. Eles se divertem e aprendem. Aprendem se divertindo, né? E para vocês, professores, ver o resultado disso é gratificante? Muito, bastante gratificante. Legal, está aí o exemplo da escola Adelino Bordinhon, nesta sua amostra pedagógica. E a gente vai conversar também com o professor Jonatas de Arte. Professor, aqui a gente vê uma interdisciplinaridade muito grande, né? Fala um pouquinho sobre a realização desse trabalho, o trabalho que os alunos têm, o quanto isso contribui para a formação deles, a ideia de trabalho em equipe, etc. É, sem dúvida. Aqui nós temos, assim, trabalhos de matemática com história, português com inglês, várias outras matérias, história com geografia. Então, isso é muito importante para eles, porque eles vêm de vários focos, né? O mesmo conteúdo. Então, isso é prazeroso, porque a gente vê uma amostra muito bem feita e eles se empenham muito em deixar essa amostra, na montagem também, eles trabalham muito na montagem. É muito prazeroso a gente ver o trabalho pronto deles. E, professor, do ponto de vista pedagógico, uma amostra, uma feira como essa, uma amostra pedagógica como essa, é que o Adelino organiza. É um exemplo e que todas as escolas, independente de ser estatual, municipal ou particular, devem realizar também? Ah, sim, sem dúvida. E isso é muito importante para eles, porque eles vão ver um conteúdo em vários focos. E outra coisa que é importante é eles estarem trabalhando, colocando a mão na massa mesmo, está estudando, pesquisando. Então, nós temos aqui uns trabalhos muito bem feitos. E é interessante que a gente usa, desde a primeira série até o nono ano. Então, as crianças da primeira, segunda série, vê o trabalho das crianças do nono ano, eles vão querer fazer melhor o outro ano. Então, todo ano a gente faz essa amostra e o trabalho é bem gratificante, o final dele. Uma forma diferente de se transmitir conhecimento. Ah, sim, sem dúvida. Nessa área digital, na área, nós fizemos comercial de TV, teve um grupo que fez programas de TV. Então, eles estão trabalhando, estão montando vídeo. Então, a gente descobre muitos talentos aqui. Futuramente, até na TVM, podem estar trabalhando alguns alunos. Legal. Muito obrigado, professor Jonas, pelas suas palavras e pelas suas informações. Muito obrigado a vocês por estar cobrindo e mostrando para toda a população de Matão o nosso trabalho. Então, está aí os alunos do Ensino Fundamental da Escola Adelino Bordion, dando o exemplo, mostrando aí o talento deles nessa amostra pedagógica, e que também, que sirva de exemplo para outras escolas da rede municipal, estadual, e também particular da nossa cidade, da importância de se fazer esse tipo de evento, para que os alunos desenvolvam ainda mais as suas faculdades. Voltamos aos estúdios. É com vocês, Carol Esteves.